Ok, vou explicar para vocês agora toda a instalação elétrica do nosso BeetleBot. Então nós temos aqui a instalação finalizada e aqui o diagrama dessa instalação. Então nós temos aqui o motor 1, motor 2, motor 1, motor 2, sensor 1 e sensor 2. Observe que no motor 1 nós temos aqui o positivo, está ligado a essa primeira extremidade do sensor 2. Então está aqui o nosso positivo ligado aqui nessa extremidade do sensor 2. O negativo está ligado no meio do sensor 1. Então está aqui o negativo ligado aqui no meio do sensor 1. Então o motor 1 já está finalizado. Vamos para o motor 2. No motor 2 o negativo está ligado a essa extremidade do sensor 1. O negativo está ligado aqui, o negativo está ligado à extremidade aqui do sensor 1. O positivo está ligado aqui no centro do sensor 2. Positivo está ligado aqui no centro do sensor 2. Motor 2 finalizado. Nós temos aqui duas pontes, interligando aqui as extremidades do sensor 1 e sensor 2, que é essa menorzinha aqui, e essa maior, interligando as extremidades finais do sensor 1 com sensor 2. que é esse fio aqui, que é esse fio aqui, aqui representado. Conjunto de pilhas. O negativo está ligado ao interruptor e este, por sua vez, parte em direção ao centro do sensor 2. Como nós podemos observar aqui. Negativo ligado aqui ao interruptor e este vai aqui para o centro do sensor 2. E o positivo da pilha vai diretamente para a extremidade final do sensor 1. Então, está aqui o positivo, esse fio azul está indo aqui para a extremidade do sensor 1. Então, é essa a instalação do Beetle Bolt, para que ele possa funcionar perfeitamente. Ok? Nós vamos fechar e fazer alguns textos. Ok? Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal